Olá Alanzinho... O que é isso? Cadê? Oi! Oi, Alain! Oi, Alain! Alain! Olá, Alain! Nesse lado de cá da... dá, dá né? Tá aqui a vaga, só não precisa ser bração de bater o carro, né? É! Porque eu não tenho carteira não, pô! Aí, ó... Quando detectar um pneu furado, você dev... Chamar ajuda, acelerar, estacionar... Quando detectar um pneu furado, você deve estacionar... Hum! Estacionar! Você deve ter atenção ao passar por um cruzamento? Claro, né? Bom, você teve alguns erros, mas o exame foi bem sucedido Aê, parceiro, agora eu tô habilitado, irmão E agora eu quero ver como é que os coxinhos vão me pegar se eu tô habilitado, irmão Posso andar rápido? Posso, gente? É claro Será que eu passo ainda? Tá brincando comigo? Que pariu, velho Eu vou ter na pé, mano Faltava um checkpoint, vai se f***, mano Sabe como arranjo emprego? Sei, chega aí Tu quer trabalhar de quê? Qualquer coisa que tá Mano, tem um trabalho de fora e cultista Tá, mano, eu vou lá Carona aí, parceiro Opa Ei, tem que ir com o pessoal do carro rapidinho Tu vai na carona aí, rapidão É só pra me pegar aqui e terminar o checkpoint ali, ó Beleza Chega aí, entrei na carona aí Aí, ó Aí, eu vou terminar, porra Terminar com teu carro ainda Vai terminar com estilo Com estilo ainda Porque o carro lá explodiu Olha lá Me verei a sua Caralho Me verei, porra Me respeita, caralho Respeita, caralho É, o carro da escola não voltou não, né? Mas eu voltei O que importa é que eu voltei, pô É verdade Mano, eu nunca mais fui lá trabalhar Eu acho que vou dar uma trabalhadazinha Enquanto os moleques não entram aí, mano Bora Vamos trabalhar Pô, mano, por que que eu tô andando com esse carro? Se eu tenho um carro... Ah, não, mas o carro lá é muito melhor Mas também é muito mais caro pra reparar A mesma siga, pô Tô com 3 mil aqui pra eu chamar o mecânico Lá vai, é ele Sabudo Aí tá quebrado o carro, velho Vou chamar o mecânico aqui, peraí Sabudo Se tu subir umas 5 casas pra mim aí, pô Um térmico que eu comprei ali, de graça Mentiroso Tô fascista agora Mas então, pô Então quando tu subir as casas Eu tenho que dar um jeito aí, então O mecânico não vai vir não Vamo lá, vamo Eu tenho outro carro ali Outro carro ali, ó Vai a pé mesmo Tem a pé, meu irmão Não dá pé não, parceiro O bichão mesmo Bora, entra aí Tava pensando em passar na academia Primeira dia pra dar uma malhada, pô Antes de chegar lá na trabalho de pedreiro lá Pra não ter problema, tá ligado? Tu parece ser fraco, pô Tu vai aguentar mesmo o trânsito, tu? Rapaz, você não me conhece não, doido Eu sou o homem mais forte dessa cidade É nada Ah, então quer dizer que Tu aguenta a parte do Chico, então? Aguento Ah, então tá certo, então Então tá de bom já, pô Tem namorada, tu? Terminei hoje com ela Choro não, eu quero mesmo Vambora, vambora, vambora Só os garotos trabalhando pra comprar coisa pra mulher, meu Pelo amor de Deus Vocês vão ter vergonha na cara de vocês, pô Vambora pra sua mãe, cara A tua, aquela p*** Caralho, meu irmão Levar a caixa é mal chato, né, véi? É, ué Pariu, mano Demora que eu sou uma p*** Olha aí, véi Chega nunca, meu Deus Valo, meu Deus Vai ser lá no mais alto, é? Oxi Caralho Não, não Eu tenho que ocupar de nível aqui Eu cheguei no último, manda Meu Deus do céu Caralho, mano Entrega a caixa bem aqui, mano Pelo menos 5 mil reais aqui, pô Ai, dá o f*** Eu sou nem escovo Ganhar 20 reais pra vir até aqui Se lascou Não, não pra trabalhar Você trabalha escovo Não, não vou trabalhar aqui, não Porque eu não sou nem vagabundo Ganhar 20 reais por coisa Pô, Elin É o jeito A gente tem que upar o level 4 a 5 Ih, é Oxi, meu irmão Vai trabalhar Não, pra tá errado Ô, Elin Ô, Elin Eu ando contigo, Elin Mano Para de ficar falando meu nome Pô, nem se conhece na RP Tu vai ser banido Do f*** de rapariga, bô Eita, caralho Meu Deus do céu Tá puto o carro, certo Certinho Parabéns Todo mundo morreu aqui, tá ligado, né? Agora f***u Ô, moço Qual o teu nome meu de blusa chocadriz? No estandeiro ele mudou a RP Qual o teu nome? Garotão esperto Ai, trolou Ô, admiou O cara morreu Não sei se morreu ali Eita, abri o capô aqui Tá Sei lá, vou morrer também Pode ir, pode ir Obrigado, senhor Pode ir, tem mais pedagem, não? Participe do roubo Eita Meu Terminou de matar A gente tá, rapaz, tá bem, hein? Rapaz, se é que eu tô bem, bem mesmo Eu tô mentindo, viu? Porque o policial ali Acho que ele tá em choque Só pode Aqui é uma garagem, galera Só dá um truque pra vocês Aqui é uma garagem, ó É, parceiro Impressionante, viu? Ah, afinalmente é minha academiazinha Agora eu vou voltar pra atorar aqui Pronto, eu tô malhado agora Agora dá pra me pegar as mulheres agora Pera, mano Ei, mecânico Fala aí, fala aí Tô precisando de um serviço teu aí, irmão, ó Eita, meu Ah, voz, não Que carro? Como assim? Eu cheguei agora Tá mais lá, não Detranos e botou o carro Não, não acredito, não Não, não é possível, não Cadê, mano? Não tem como detranos e levar no carro aí dentro, não, pô Tem nada aqui, tem meu carro Ah, eu não acredito não, cara Ei, mano Como assim, velho? É o meu carro, cara Se lascou, Daigui E agora, pô, como é que tu vai voltar? Contigo, né, cara? Aí, meu carro aí Se eu tava falando Aí, pô Aí, mec, quanto é que fica aí, mec? Pra quanto é que tá esse carro aí, mec? É o Robocop, é? Não sei o que ele falou, mano Oito mil... Não, oito cent... Não, não, deixa quieta, deixa quieta, deixa quieta Tu saindo fora Qual o peicinho ali, cara? Tu me fez nem aqui E esse carro é de quem, ladrão? Eu comprei essa borra, mano Essa bosta, né? É, tá rápido em teu carro Ixi Vamos apostar uma corrida, então? Chega aí Bora Tu tem quanto na mão aí agora? Tem quanto na mão? Pronto, vamos apostar 607 reais, então Vai ser até lá, avenida Se tu ganhar, eu te dou mil reais Se eu ganhar, tu me dá os 607, beleza? Agora aguenta um pouquinho aí, rapaziada Essa corrida aqui, valendo esse dinheirão todo Vai acontecer lá Ô, Tati, chora ré grande, viu, parceiro Eu tô aí na merda Ô, no irmão da coluna quebrada Tu viu uma mulher que tava por aqui no hospital, na estante, mano? Ei Cadê ela? Ela tava bem aqui, mano Travarei pela praça aqui e por aqui É, Gua O que é, Meca? Vou te dar um negocinho, mano Seu aniversário aí, mano Eita, pô Eita, filha da p... Não, tu me dá isso não, pô Caralho, humilde, Meca Obrigado aí, viu, cara Mas aí tem que combar bala Porque você não tem bala não Aí depois É o creme Deixa eu guardar isso aqui, mano Pera aí Por isso me parar, eu tô fudido, mano Realmente Pera aí, pô Tô armado aqui Vem cá, entra aqui Vambora, vambora Tudo bem Onde é que tira a carta mesmo? Volta, volta 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 Vai guardar a arma Mano, tô cheio de arma guardada Daqui a pouco eu vou vender essa arma Eita, porra Puta Que para Meu Deus do meu Ainda bem Se não tava morto, né Calma, becinha Tá aqui não, mano É mentira Chegou aqui, ó Chegou aqui Ô, Alanzinho, cara Ô, Alipio Cadê? Oi Parabéns 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 Não tá abrindo o live Não tá abrindo, véi Que porra é essa o canal? Tá tudo lá, fala, meu Deus Meu Deus do céu Parabéns Peraí, o Deus vai cair Uma honra Canta comigo, canta comigo Acende agora Acende, acende Porcaria Rapaziada Mouse e fichal, viu? Eeeeee Tá pegando fogo, bicho É a hora, dois, três, 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 três Essa data Que diabé é isso? Transparecendo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Comi Soca, 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 soca Pedindo, pedindo Um milhão de inscritos Ué AAAAAA AAAAAA Parabéns Parabéns Não consegue, né? Ei, amigota Não ri E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Agora é a hora Que vocês fizeram um gás pra gente E para ele também Passei a semana inteira Que delícia Só pra alguns, claro, né? Pros mais chegados Que não puderam estar aqui fazendo isso Que a gente fez pra ti hoje Pra mandar um mini recadozinho pra ti Qual é? Não, mentira Que tem um mil É agora, certo? Eu editei esse vídeo Tem que se fuder Não é Nem se fudendo É, pessoa, gosta de mulher Super deletor Burrão Não, nem se fudendo Sai logo, porra Mas nem se fudendo Como esse AAAAAA AAAAAA Chega a ropa Carinha Olha ali Olha, olha direito Tem mais Tem mais Olha Vão Tem mais Tá fazendo Olha Olha Qual o que? Eu Ele escrevei as coisas Lembra? Gente, então Moraes aqui Passando pra desejar pra você Um feliz aniversário Que Deus possa continuar Iluminando você e sua família Muitos anos de vida Muitos sucessos Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida aí sabe que eu sou muito grato por você mano por tudo que você fez então é isso cara valeu cachorrão tamo junto valeu Moraes é nóis mano o velho que tá falando aqui é o velho do MTA a gente desejar nesse vídeo aqui um feliz aniversário muito sucesso que venha mais e mais coisas boas para sua vida estou aqui tô assentando por você você também é a minha inspiração de tá aqui hoje gravando editando você e o cross são as pessoas maravilhosas que eu conheci sucesso para você feliz aniversário beijo e vamos nessa pessoa que você é muito legal eu não tenho nada reclamado de você com essa pessoa incrível top da galáxia de boa reunião hoje voltei no azul todinho cara tá aqui falando agora que enfim muito obrigado aí mano tamo junto velho aí nós papai eu tô aqui de boné mano o Alan não não o Alan mandou de boa parabéns Felipe muita felicidade pra você muita saúde muita paz parabéns também pelo canal parabéns que você merece e é tá falando aqui é o Lucão mano eu sei que você pode ver feliz aniversário pra você Lucão o cara que fez o canal crescendo foi Lucão amor junto aí feliz aniversário pra você parceiro queria só que você me agradecesse também né por eu ter trazido a fuga do seu canal mano ele morre em dizer que ele que trouxe a fuga pro canal eu não acredito nisso espero que você continue alegrando o dia dos seus inscritos você já alegrou muito meu dia parceiro e agora eu vou mostrar meu cachorro carabéns e aí e aí e aí tranquilo mano vamos começar lá desde o início né mano da onde eu conheci o lipinho você tava trazendo um vídeo lipinho de um servidor de MTA muito antigo cara através eu vou falar para você mano você ó lipinho você mano você fez eu fundar o beijão tá bom só para deixar bem claro carai o maluco é brabo é isso mano eu acho que você não sabia disso não agora você já tá sabendo porque foi você que me trouxe a inspiração foi você que me fez voltar pro MTA tá ligado e eu vim aqui pra desejar pra você aí mano um feliz aniversário aí cara que seu canal dê muito certo aí suas lives dê mais certo do que já tá dando né porque já mano tá tranquilo tá eu tô gostando pra caramba dos seus conteúdos aí cara continue assim seja humilde sempre nunca tá ligado ó e é isso mano valeu lipinho tamo junto valeu fala o bicho é bom mesmo estamos junto demais meu filho brigadão aí pela mensagem também é nóis demais né mano e seu Zé caralho mano continua sendo o canadense que você é mano aproveita seu dia aí mano não dá vontade de ganhar a senhora mesmo legal eita porra agora eu ganho pombão eu adoro salvo meu parceiro é o seguinte parabéns mais um ano de vida que isso seja só mais um ano entre vários vários anos de vida que você ainda vai ter que esse objetivo seja mais um entre vários objetivos que você ainda vai conquistar e você sabe que a gente está sempre junto porque deve é então qualquer coisa só me liga aí pode contar comigo viu valeu olha só olha lá eu comecei a rebolar nele tá ficando doido tu de coração Felipe acho que logo a gente ia deixar essa data tão especial de um cara tão especial como tu velho passar assim do nada velho eu acho que assim como a mim velho peraí você esquece assim como a minha cara será mesmo esse cara aqui Felipe Araújo o vulgo de lipão ele tá muito né esse cara foi um dos caras que me ajudaram pra caralho até hoje seja de metal de físico enfim o cara me ajuda em tudo velho se eu tô triste o cara vai lá e me conta piada me faz sorrir um pouquinho velho eu também não sei muito o que falar não cara mas com certeza agradecer não somente esses dois caras que todo mundo tá nessa live aqui tá ligado mas principalmente também esses dois caras que planejaram isso aqui que eu não me espero eu me falo vamos entrar aqui eu pensei que era um assalto o negócio explodindo aqui na minha cara tu deu um sujo do caralho essa ação de um sonho muito grande da minha vida aqui eu já vi um batalhando junto com aquele cara lá ó há muito tempo eu e ele começamos lá em 2012 nem lembro faz muito tempo e o meu caminho teve muitos problemas teve muitas coisas que fizeram eu desistir um pouco parar né em casa quando eu desisti eu tô aqui até hoje eu vou estar sempre me dedicando e procurando melhorar mais ainda então rapaziada muito obrigado por tudo muito obrigado também vocês dois aí cara de verdade mesmo né todo mundo que mandou o vídeo aí também tamo junto demais equipe muito obrigado aí todo mundo que compareceu uma boa noite a todo mundo fiquem com Deus domam bem e até a próxima live aí os meninos